Após o Mônaco, Neymar retorna à Fórmula 1 ao lado de seu filho e jogador Parces chegou ao local acompanhado por David Luca. Amigos do atacante brasileiro também foram vistos no circuito Neymar Playback a Xói R7 depois passar pelo Mônaco. O jogador Neymar retornou à Fórmula 1, no domingo, e foi visto passeando pelo circuito de Barcelona ao lado outras rancas. A estrela do PSG também esteve nas almofadas de treinamento e classificação espanholas do GP no fim de semana. O homino Barcelona GP Coração Vermelho, C4K8 Blue 2 XZ Neymar Dribler 4 de junho de 2023 Neymar presta homenagem a Messi anteriormente, nas redes sociais. Neymar prestou homenagem ao argentino Lionel Messi, que está se despedindo do PSG Melancolia e vaiado pelos fãs. Irmão, não saiu como pensávamos, mas tentamos de tudo. Foi um prazer compartilhar mais dois anos com você. Boa sorte em sua nova fase e que você está feliz. Eu te amo, ele escreveu, em seu perfil no Instagram.